Senhor presidente, deputado Gil Diniz, senhores deputados, senhoras deputadas, público que assiste agora à TV Assembleia, primeiro quero dizer da urgência da aprovação do nosso PDL 22, que acaba com o confisco dos aposentados e pensionistas. Eu quero dizer que todos os presentes aqui no plenário estão apoiando o deputado Coronel Telhada, Major Meca, o deputado Capitão Castelo Branco, o deputado Douglas Garcia, deputado Gil Diniz, que estão nessa luta contra esse confisco criminoso do governador Dória em relação aos aposentados e pensionistas. E tenho certeza também que todos vocês que estão presentes aqui estão apoiando a aprovação imediata das duas PECs que criam a polícia penal para os servidores do sistema prisional, porque, na verdade, trata-se apenas da regulamentação de algo que já foi aprovado no Congresso Nacional. Hoje nós já temos a Emenda Constitucional nº 104, que foi aprovada no dia 14 de dezembro de 2019, e até agora, até agora, o governador não tomou nenhuma providência, o governador Dória, para que houvesse a regulamentação estadual. Até agora não chegou nenhum projeto do Executivo regulamentando a polícia penal para os agentes de segurança, os servidores do serviço prisional. Seu presidente, isso é grave, porque está tudo parado. Daí nós apresentamos a PEC 1, a PEC 4, as duas PECs foram apresentadas aqui na Assembleia Legislativa. Eu apresentei a primeira, a PEC 1, o deputado Olin apresentou a segunda. Eu assinei as duas, logicamente, mas até agora elas não foram pautadas, não entraram na pauta do dia, e elas já podem entrar, senhor presidente. É um absurdo que isso não tenha acontecido ainda, e a Assembleia Legislativa tem a prerrogativa de aprovar PECs sem interferência do governo. Então, eu faço um apelo aqui a todos os líderes partidários, a todos os deputados e deputadas, para que nós possamos pautar esse tema da polícia penal em plenário, em caráter de extrema urgência. E falando aqui com o Sifus PESP, que é o Sindicato dos Servidores do Sistema Prisional, com o seu presidente, o Fábio Jabá, ele me falou também da necessidade da chamada dos aprovados nos concursos da categoria, que são vários. Houve uma chamada agora de ASP, foram chamados 1.034, mas apenas 778 tomaram posse, mas tem outros concursos abertos ainda, e tem um déficit enorme do sistema prisional. O próprio Tribunal de Contas afirma que são mais de 18 mil cargos, vagos praticamente, que precisariam ser preenchidos. Na LDO, nós aprovamos uma LDO, já afirmando que serão criados, apontando para a criação de 11 mil cargos. E tem concursos abertos, tem o concurso, tenho aqui inclusive a relação que o Jabá me passou, o Fábio Jabá, tem o concurso de 2014 de agentes de vigilância, que ainda não foi não houve ainda chamada. Nós temos também um outro de 2018, para as áreas técnicas, tem concurso de psicólogo em aberto, de assistente social, de enfermeiros. Tem outro de ASP aqui, de 2017. Enfim, e o sistema prisional precisando desses servidores, concursos abertos, e o Estado, o governo do ARA, cometendo improbidade administrativa, até porque nós aprovamos esses concursos aqui nesse plenário, durante esses anos, inclusive já reservando dotação orçamentária. Mas o governo não cumpre a legislação que ele mesmo encaminhou para a Assembleia Legislativa. Então, nós temos que tomar essas providências, senhor presidente. Eu quero aqui manifestar o nosso total apoio a essa luta dos servidores e dizer que nós temos então que aprovar com urgência a PEC, as PECs, uma das duas, não importa aqui, eu não estou nem querendo autoria, a minha PEC 1, mas tem a PEC também número 4, do delegado Olim. Então, nós temos que aprovar a Polícia Penal do Estado de São Paulo, para que haja regulamentação da Emenda Constitucional, a Federal, 104. Muito obrigado, senhor presidente.